O lote número 78 na tela, é um Peugeot 206, 2009 e 2010, tá na tela o Peugeozinho? 78 é o lote, 3.500 reais eu coloco em pregão, alguém tem interesse? É o lote número 78, Peugeot 206, 2009 e 2010, olha o vídeo dele, 3.500 eu tenho do Rob 99 de São Paulo, 3.500 eu tenho do Rob 99 de São Paulo, 3.500 eu tenho do Rob 99 de São Paulo, 3.700 eu tenho do Rob 99 de São Paulo, 3.900 agora, oferta, brinca do 3.900, é o lote número 78, Peugeot 206, 2009 e 2010, 4.100, 4.100 da Thaís Pinheiro de São Paulo, tá em todas a Thaís, 4.300 eu tenho, 4.300 oferta, brinca do 4.300, 4.500, 4.500 oferta, brinca do 4.700, 4.700 eu tenho do Trifai, 4.700 eu tenho, brinca do 4.700 eu tenho, é o lote 78, Peugeot 206, 2009 e 10, 4.900 eu tenho, 4.900 eu tenho, 4.900 eu tenho, 4.900 eu tenho, 4.900 e vou vender, do Luma, 4.900 oferta, brinca do 4.900 e se ninguém mais eu vou vender, do Luma, 5.100, 5.300, 5.300 é de Buritão, meu terra boa, 5.500 era essa tuba, tudo pertinho, 5.500 eu vou vender, do Luma, 5.700 eu tenho, vou vender, do Luma, 5.700 eu tenho, brinca do 5.700 oferta, do Luma, 5.900 eu tenho, brinca do 5.900, do Luma, 6.100, do Luma, 6.100 eu tenho, 6.100 oferta, a manufeta, vendido, lote 8.2 na tela, é Palio e Candy Adventure em 2.2.2.3 de leilão, sem compressor do ar condicionado, faltando peças, tá aí, 4.000 reais, abrimos o pregão, quem confirma, 4.000 reais, abrimos o pregão, Palio e Candy Adventure em 2.2.2.3 de leilão, 4.000 reais, abrimos o pregão, do Luma, 4.000 reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 4.400 eu tenho, 4.400 eu tenho, por enquanto, quem dá mais, Palio e Candy Adventure em 2.2.2.3, em lei, não, 4.400 eu tenho, é a maior oferta, por enquanto, 4.600 eu tenho, e oito, 4.800 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 5.000, 5.000, 5.000 reais eu tenho, quem dá mais, 5.000, é a maior oferta, por enquanto, 5.000 reais eu tenho, a oferta, e vou vender, dou-lhe uma, 5.000 reais eu tenho de oferta, por enquanto, e 200, dou-lhe uma, 5.000 e 200 eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 5.000 e 200 reais, é venda, lote oito meia, 30 e, e-x-l1415, sinistro, pequeno monta, recuperador, roubo, chassi motor, remarcado, ó, corzinha dele, meu, tá aí ó, tá na passarela, olha ali, que chique, é azul, olha, salto azul, �igil, 17.000 reais, olha lá, trinta e três mil, quem dá mais, 33 eu tenho, 20, e-x-l1415, sinistro, pequeno monta, dengue, recuperador, roubo, urnuz, chassi motor, remarcado, 33 e 500 34 mil 34 eu tenho e 500 34 e 500 eu tenho de oferta 35 mil 35 eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 35 e 500 eu tenho 35 e 36 e 500 36 e 500 oferta quem dá mais 37 mil 37 eu tenho de oferta e 500 37 mil e 500 38 mil e 500 38 e 500 eu tenho de oferta 39 mil 39 mil reais eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 500 39 e 500 eu tenho é a maior oferta 40 mil 40 mil reais eu tenho de oferta 40 40 eu tenho a maior oferta por enquanto não mais 40 mil reais é o lote 86 46 86 alódi ronda 20 e xl 14 15 sinistro pequena monta recuperado rube urdo chassi motor remarcado 41 mil reais 41 mil reais eu tenho de oferta eu tenho de oferta e vou vender autorizada a venda dou-lhe uma 41 e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 42 eu tenho e vou vender dou-lhe uma 42 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 42 mil reais é venda lote número 90 do lote 90 ao 97 é tokyo marine companhia de seguros tokyo marine ó a maior ó tá louco hein tio ó 19 19 19 19 19 19 diesel 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 cadê você querida diesel 139 mil reais eu tenho de oferta por enquanto sinistro pequena monta chassi remarcado amaroc em leilão 139 mil reais eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 139 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 139 mil alô meu senhor 139 o Dimas de Melo é põe incremento de mil em mil por favor mil isso muito obrigado pela gentil colaboração tá aí lote 90 na tela amaroc 18 19 o incremento agora é de mil em mil 139 mil reais eu tenho de oferta e se não mais estou pegando condicional dole uma dole uma dole uma dole uma dole uma dole uma 139 mil reais eu tenho de oferta pra vender é pra vou vender vou vender 139 eu tenho e vou vender dole uma 139 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas e 139 tá com pressa hein Edmilson põe dole duas por favor 139 mil reais dole duas e se não mais 139 mil é vanda lote número 175 Honda City 15 em leilão 28 mil reais e 500 28 e 500 eu tenho de oferta é o que? quem dá mais 29 mil e 500 29 mil e 500 eu tenho 30 mil e 500 eu tenho 30 mil e 500 quem dá mais 30 mil e 500 eu tenho 31 mil reais eu tenho quem dá mais que 31 mil 31 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e 500 31 mil e 500 eu tenho a maior oferta não mais 31 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 31 mil e 500 eu tenho e vou vender dole uma 31 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 32 mil reais eu tenho e vou vender dole uma 32 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e 533 eu tenho e vou vender dole uma 33 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender E 500 33 e 500 33 e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu Vou vender Dá-lhe duas E 33 mil e 500 É venda Outro número 201 Come out Um condom de 16, 16 Sinistro Pequeno Mundo 30 mil e 500 reais Eu tenho da Morena do Mato Grosso do Sul 30 mil e 500 é o fã da Brinca do 31 mil Alô Zaca É o Zacarias G Divina Campo Grande, Mato Grosso do Sul Representado hoje por José Zacarias G Divina De Didemus 1 Alô Zacarias 34 mil reais eu tenho do Lopes Carlos de Mauá Oferta 34 mil reais eu tenho Cobalt 1.8 automático 16, 16 Pequena multa 34 e 500 eu tenho do Laurindo 34 mil e 500 Oferta por enquanto E quem dá mais? 34 e 500 Oferta por enquanto 34 e 500 E quem me dá 35 para eu vender? Laurindo Lopes Carlos 34 e 500 eu tenho E estou pegando o condicional do Luma 34 e 500 Oferta por enquanto Pequena multa 34 e 500 é condicional Dole duas E 30 Pode vender mesmo? Autorizou o vendo Do Luma 34 e 500 eu tenho por enquanto 34 e 500 E se não mais eu vou vender Dole duas E 34 mil e 500 reais Foi para todos alegre É venda Do lote 220 ao 225 É Alios Seguros Vendendo Peugeot 2008 Crossway 16 e 17 Em leilão 29 mil reais eu tenho de oferta 30 mil 30 mil reais eu tenho Quem dá mais? 30 mil e 500 por enquanto Quem dá mais? 31 mil reais eu tenho 31 oferta por enquanto 500 31 e 500 eu tenho Por enquanto uma nova oferta Quem dá mais? 31 e 500 eu tenho A maior oferta por enquanto 31 mil e 500 eu tenho É a maior oferta É o lote 220 na tela Peugeot 2008 A maior oferta por enquanto Qual foi aí? Automata 16 e 17 em leilão 32 mil e 500 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais? 32 e 3 eu tenho 33 mil reais oferta por enquanto 33 e 500 eu tenho 33 e 500 oferta Não mais 33 mil e 500 A maior oferta por enquanto A maior oferta por enquanto 33 e 500 eu tenho Alô mesa E vou vender 33 e 500 eu tenho É a maior oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dô-lhe uma Dô-lhe uma 33 e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dô-lhe duas E 33 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto É venda Música 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 Música